Por isso que eu vou lendo um plano infalível, com cebolinha e com cascão, que eu vou passar aqui rapidamente para vocês, são alguns passos imprecedíveis, o primeiro é sensibilizar a tiúma, porque o gerente de vendas está preocupado com o que? O gerente de produção, não é o caso de vocês, mas se tiver, às vezes até tem alguém que produza aqui, está preocupado em? E o gerente de operações? Aham, pegadinha, o gerente de operações não está preocupado em operar, está preocupado com a empresa lá, como um todo, então, se você chegar para ele e falar assim, sabe o E-Social? Ele vai falar, não, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, não é assim? Então, você tem que sensibilizar esse cidadão para o órgão mais sensível dele, que é o bolso, você quer vender? Quer, quer continuar vendendo? Quer, quer ter margem? Quer, então nós temos que conversar, porque não adianta nada você vender tudo e não ter margem depois, a sua margem virá multa, você quer produzir? Quer, quer parar a produção? Não, então nós temos que conversar, né? E vocês vão, anota aí, por favor, vocês vão abrir uma reunião amanhã cedo, chamar a turma toda, diretores todos, e abrir a reunião com esta frase, anota, abre aspas, nada do que foi, será de novo, do jeito que já foi um dia. Isso, isso, né? É, nós vamos ter que conversar, tem uma TRI, discutir a relação com todo mundo, porque se não, não vai rolar. Inclusive com os funcionários, chamar a turma toda e falar assim, ó, férias picadinhas, usar o carro da empresa, aquela ajuda de custo de educação não tem mais, acabou, 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 e falar assim, a culpa não é minha, a culpa é do Getúlio. Então, é, mapear para cada um dos 43 eventos quem que é o responsável, normalmente tem mais de um, tá? Quem que é responsável, por quê? Porque na hora de passar a mão no telefone e ligar na obra da folha, você tem que saber para quem que você vai ligar. Então, mapear quem que é responsável por cada um dos eventos, isso é um trabalho de vocês. Diagnóstico de conformidade, chamar a turma do jurídico e falar assim, olha para mim, o que eu estou fazendo de certo e de errado do ponto de vista trabalhista? E entre o certo e o errado, a gente tem uns 50 tons de cinza, né gente? Porque, é verdade, não é direito, direito não é ciência exata, então nós temos que entender o que é certo e o que é errado e o que está no meio de caminho, do ponto de vista trabalhista, tributário, prevenciário e tecnologia da informação. Quais os diagnósticos que a gente tem que ter? E aí, a gente vai resolver tudo? Não tem jeito. Não dá para resolver tudo, não adianta. A gente tem que priorizar, jogar numa matriz de risco e ver o que causa maior impacto com maior probabilidade. E aí, alguém tem que decidir. O que vai fazer? Você vai aceitar, você vai eliminar, você vai transferir ou reduzir aquele risco. Você pode aceitar. Se assim for do interesse da auto-administração, vai ter que ser uma decisão pensada e não decisão, ah, aconteceu. Aí, erro. Para cada risco, plano de ação, show de bola, faz mais, não é? Aí, você vai chegar para o seu chefe lá, para a auto-administração da empresa e falar assim, vai começar em setembro de dezesseis. O que ele vai falar? Ah, isso me assustou à toa. Vamos começar, isso vem em agosto. Estou preocupado aqui com a crise, você vem com essa conversa fiada de social? Aí, você vai pegar esse quadro, que é o mais importante de todos. Você vai falar, então, chefe, nós vamos começar em agosto do ano que vem, não é? É, então tá. Então, você quer que faça tudo de graça, né? É, então vai ser o quê? Porcaria, nós vamos fazer porcaria. Não, então vai ser só baratinho. Negligente. Não, aqui na empresa tudo é com qualidade, então é rápido com qualidade. Tira o escorpião do bolso, porque está caro. Vai ter que contratar muita consultoria aqui. Não, aqui na empresa é rápido, com qualidade e de graça. Aí, você vai falar com ele o quê? Faça-se e inclua fora dessa, porque eu não dou conta. Faça você mesmo, porque isso é um trabalho multidisciplinar, né? Não tem jeito de fazer rápido, barato e com qualidade. Não tem jeito. Esse quadro é muito importante. E aí, você vai falar com ele.